Galera, notícia quentinha e de primeira mão aqui para vocês. O grande Daniel Ferreira do Nascimento está confirmado na Maratona de Seul agora no dia 17 de abril. Teremos aí grandes atletas nessa prova, eu já tô com o start list, tô com essa informação de primeira mão e vou trazer tudo que vai rolar nessa prova pra você agora. Fala galera, eu sou Renan Teles, treinador e atleta e hoje eu vou trazer aqui para vocês um hashtag notícias muito especial do meu grande amigo Daniel Ferreira do Nascimento que confirmou a sua presença na Maratona de Seul que vai rolar lá na Coreia do Sul agora no dia 17 de abril, galera. Ele me trouxe essa informação hoje, fiquei muito feliz em poder passar aqui de primeira mão para vocês, galera. Vai ser uma Maratona muito bacana, a gente tem grandes nomes nessa prova e essa é a chance para o Daniel conseguir quebrar o recorde sul-americano e também recorde brasileiro da Maratona que pertence ao grande Ronaldo da Costa com 2.605. Lembrando que o Daniel fez 2.611 lá em Valência no ano passado e bateu na trave, galera. Agora em Seul ele tem essa chance de quebrar esse recorde e quem sabe ganhar a prova, galera. E eu quero trazer aqui para vocês esse start list que está muito bacana, tem muitos atletas aí de alta qualidade e o nosso grande Daniel tem essa chance de mandar super bem. Então vamos trazer aqui o start list dessa prova porque está muito bacana. Bom, puxando a lista aqui dos principais atletas, a gente vai ter ele. O grande Mosinete Jeremeu da Etiópia que tem com melhor marca na Maratona 2 horas 2 minutos e 55 segundos. Outro atleta da Etiópia, o Herpaz Anegaça que tem 2, 3 e 40. Também teremos nessa prova Elisha Rotich do Quênia com 2, 4 e 21. E outro atleta representando o Quênia aqui, o Moses Kibet com 2, 5 e 20. E fechando a lista aqui dos principais atletas, é claro, nosso grande Daniel Ferreira do Nascimento com a marca de 2 horas 6 minutos e 11 segundos estabelecido lá na Maratona de Valência no ano passado onde ele ficou na nona colocação, galera. Lembrando que essa prova terão 12 atletas sub 2 horas e 7, então vai ser uma prova muito bacana e sim uma oportunidade para o Daniel do Nascimento conseguir quebrar o recorde sul-americano e brasileiro e quem sabe conseguir levar essa prova, galera. O Daniel está treinando muito bem, está treinando lá no Quênia fazendo um excelente camping, treinando com os melhores atletas do mundo. Então a gente sim pode esperar um grande resultado nessa Maratona de Ezeu que é uma prova muito bacana, uma prova quase aí 100% plana. Então a gente pode esperar grandes resultados nessa prova para o nosso grande Daniel Ferreira do Nascimento. Eu quero saber de você, qual que é o seu palpite para o Daniel nessa prova, galera? Vai colocando aqui nos comentários e também se você acha se ele vai conseguir quebrar o recorde sul-americano e quem sabe ganhar essa prova. Vai jogando aqui nos comentários para a gente ir discutindo sobre isso, beleza? É, galera, o vídeo de hoje foi esse, trazendo aqui para vocês esse hashtag notícia super especial, trazendo em primeira mão essa informação que o próprio Daniel me passou para estar mandando aí para vocês. Fiquei muito feliz em receber essa notícia. E vamos colocar aqui forças positivas que ele consiga fazer uma boa prova lá em Seu que consiga atingir todos os seus objetivos nessa competição, beleza? Se você curtiu esse vídeo, por favor, deixa o seu like por aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações para não perder nada. Compartilha esse vídeo com seus amigos, para eles também estarem sabendo dessa notícia espetacular que a gente recebeu, beleza? Te encontro no nosso próximo vídeo. E é isso, galera. Corra para o sucesso. Fui!